PANCADA CDS E sem ti, vou te dar muito prazer E moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar, desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir, que eu vou te levar Pro cabaré, você vai amar E sem ti, vou te dar muito prazer Vai! Olha o piseiro diferente Estourou, papá! E moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar, desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir, que eu vou te levar Pro cabaré, você vai amar E sem ti, vou te dar muito prazer E moça, você é safada PANCADA CDS Desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir, que eu vou te levar Pro cabaré, você vai amar E sem ti, vou te dar muito prazer Jogando na pegada que estourou Falou, não, do Betsy Pega o leorinho do piseiro, rapaz Falou, Daniel Rodrigues, estamos juntos Meu pedaço de pecado e corpo colado Vem dançar comigo PANCADA CDS Você é mais bonito o pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o teu beijo E quando te vejo acabou com a saudade Fico querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Fico querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Vai! Olha o sentimento, hein! Repertório diferente não! Estranho! Chama! Meu pedaço de pecado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar convido Você é mais bonito o pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o teu beijo E quando te vejo acabou com a saudade Pancada CDs O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Fico querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Põe no sol e no paralelo Pra tocar no seu coração Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Pois o cabaré fechou Pancada CDs Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Pois o cabaré fechou Pois o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Pancada CDs Confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Alô, MD Downloads Estamos juntos É Babá do Vaqueiro Olha o sentimento Chama na pressão É Vai É o lourinho do piseiro Os tecladinhos do cair Vai descendo, vai trabalhando E aí, ó Eu tava aqui pensando Imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Pancada CDs Querendo sua atenção E pra eu te falar E deixei eu falar pra você E deixei eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixei eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar em você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar em você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, vem E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você E o que eu faço com você, bebê? E o que eu faço com você, bebê? Eu tava aqui pensando, imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca, e pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Pancada CDs Deixei eu contar pra você